Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao canal Dragon Clash. Hoje é uma dica muito legal para você interagir com os aplicativos de mensagens das suas redes sociais em bolha, exatamente isso. O Android Key já está na fase beta e a linha de aparelhos Pixels da Google já estão fazendo os testes aí. Então, está muito dando o que falar aí a respeito dessas notificações em bolha, interatividade, sem ter que clicar nos seus aplicativos e poder responder. Então, uma alternativa a essa funcionalidade, um aplicativo muito legal, gostaria que vocês compartilhassem com todos os seus amigos também, tá? Vou deixar o link na descrição para vocês, não se preocupem. Anybubble, muito fácil, intuitivo, algumas configurações bem fáceis. Você vai poder estar vendo todas as notificações aí, escolhendo qual delas você quer receber e recebendo e respondendo tranquilamente, sem ter que abrir os aplicativos, o que é muito legal, beleza? Muito bem, então, vamos abrir aqui nosso aplicativo Anybubble. De cara, ele te dá aqui para assistir um vídeo, não há necessidade. Permissão necessária, você pode dar as permissões sem problema nenhum, tá? Nós vamos ativar a chave aqui do Anybubble, vamos dar um permitir e agora vamos voltar até a tela de configurações do aplicativo, tá? Permissão necessária, sim, pode dar prosseguir, não tem problema nenhum. Permitir sobrepor-se outros aplicativos, pode permitir também, não tem problema nenhum. E voltamos mais uma vez à tela de configurações, tá? O aplicativozinho já está aqui. Olha só que legal agora. Agora é o seguinte, desativar Anybubble para os aplicativos a seguir, você vai clicar nessa função, vai dar um prosseguir. Muito bem, é aqui onde você vai dar as permissões para quais dos aplicativos você quer receber as notificações em bolha, tá legal? Muito fácil, muito simples. Então, escolha qual melhor se adequa para você no seu dia a dia, o que você mais utiliza para agilizar o processo, sem ter que estar abrindo lá para ver as mensagens das suas redes sociais, tudo bem? As mensagens, notificações, muito bem. Então, você vai escolher a qual vocês quiserem aqui, eu vou deixar por padrão, vou deixar todas habilitadas, vamos voltar para configurações mais uma vez. Agora é o seguinte, você vai clicar em configurações mais uma vez e perceba que ele te dá várias funcionalidades aqui de personalização. Aí depois vocês mexam com mais calma, né? ligados a skin e temas, vocês podem estar dando uma verificada, escolhendo. A gente vai se atentar aqui na escolha da bolha, tá? Que você pode escolher da forma que você quiser. Vou escolher a padrão mesmo aqui, para efeito de teste, tá? E aqui tem transparência enquanto inativo. Você pode deixar ele bem transparente mesmo, eu gosto de deixar bem transparente. Vai ficar um ícone flutuante aí na sua home, sem problema nenhum, tá? E aqui também te dá o tempo de exibição, cara. Então você pode escolher 3 segundos, 5, 15 e assim por diante. Eu costumo deixar padrão mesmo 3 segundos e pronto. Está completo a configuração aí do seu Nbubble, tá? Você pode sair do aplicativo agora. Para limpar as notificações aqui, ó, de acessibilidade, de configurações, basta clicar na lixeirinha. Pronto. E ele está aqui flutuante aqui em bolha para você. Agora eu vou pegar o meu outro celular, meu outro smartphone, vou mandar uma mensagem aqui do WhatsApp para este meu outro número, tá? Acabei de enviar uma mensagem do meu outro smartphone, está aqui, acabei de receber a mensagem. Então você vai clicar aí na mensagem em bolha, e vai poder estar respondendo por aqui sem ter que abrir o aplicativo. Vou mandar a resposta de volta agora, oi. Vou clicar em enviar. Pronto, a mensagem já foi enviada. Simples assim, sem ter que estar acessando aí o meu WhatsApp, batendo papo, as notificações dos meus aplicativos preferidos, tudo bem? Então, quanto o Android Key está em fase beta de desenvolvimento ainda, para alguns aparelhos apenas, uma ótima dica, uma ótima opção para você. Espero que vocês tenham gostado desse aplicativo. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, beleza? Muito obrigado, tamo junto. Canal do Ergoncrash, até uma próxima. Fiquem todos com Deus, fui!